O Ministro do Turismo e Comércio na Indústria, José Lucas do Carmo da Silva, a autoridade nacional da Expo Dubai, em Rio de Janeiro, Rua Nulu, está a apresentação da Câmara do Andamento Preparativo do Serviço, a presença do Timor-Leste e da Expo Dubai. A Expo Dubai se realizou em Emirados Árabes, que se tornou em outubro e se tornou em outubro e se tornou em março, em Rio de Janeiro, Rua Nulu, Ressim, Rua. A exposição mundial da Câmara do Rio de Janeiro em Médio Oriente, o lema da União Ramutu, o de Rari Futuro, o sub-tema Mobilidade e Sustentabilidade no Oportunidade. Nação Atos Ida, se anula o Ressim, que se participa em eventos internacionais, inclui Timor-Leste, em BNP, a presença e área temática Oportunidade, o tema Timor-Leste Explore the Undiscover. Evento Projeção Internacional Bot Ida, se permite Timor-Leste, o de promover a cultura, paisagem, ricosso em natural, no produto, rode atrai potencial investidor no visitante Sira Belémai Timor-Leste. Sim, ministro Turismo Mons, hoje em halou a apresentação, a apresentação é quando vai expo Dubai. Conselho do Ministro, hoje em Rona, a apresentação é a autoridade. Sir Ratou o Plano Sir Roto. O Conselho do Ministro Rona anota a apresentação. e Sir Ratou o Conselho do Ministro de Turismo, com o comércio e indústria. Agora, em detalhes, o Conselho do Ministro Rona, confirma diretamente com a autoridade Expo Dubai. Estamos em detalhes. Hoje em Rona, meramente a apresentação, vai reconciliar o Conselho do Ministro. O Conselho do Ministro Rona, aprecia o serviço, a autoridade Expo Né. Durante a apresentação, halou na resumo Ida, o que a atividade e a preparação Né Bé consegue atingir por cento se anulou Resin Lima. Timor-Leste se celebra e Expo Dubai, Lourão se anulou Resin Walu, fulano outubro, tine nem. O Sanebe governo aloca para a participação Timor-Leste e a Expo Dubai, a mutu que tocom Ida, no nosso ex-Emirados Árabes Unidos Rássik, tocom Ida Resin. Ferdi Soares, Zé Men.